Você conhece o termo pertencimento? Se sentir bem num lugar. Eu estou aqui e eu estou bem, aqui é meu lugar, está tudo certo. Muitas vezes a gente não se sente assim, a gente se sente deslocado, como se estivesse no lugar errado, como aquela pecinha do quebra-cabeças, assim, que não encaixa, e você fala, ai, não estou no meu lugar certo. Bom, saiba que todos os lugares estão certos, o mundo te pertence. Tchau, 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 tchau. Vou te contar aqui mais uns pedacinhos da minha vida. Quando eu conheci o homem com quem eu me casei, nós éramos amigos na escola, no colégio. E eu te contei, né, que eu era pobre, vinha de família pobre, e acabei indo estudar nesse colégio com um monte de gente rica, e esse rapaz, que eu fiquei amiga dele, era uma dessas pessoas. Mais dia, menos dia, eu fui até a casa dele. E eu vou te contar, eu nunca me senti tão deslocada em algum lugar da minha vida. Era uma casa muito grande, cheia de objetos de arte, quadros e porcelanas, e coisas muito diferentes do que eu estava habituada. Eu fui convidada para uma refeição, e tinha diversos pratos, diversos talheres, diversos copos. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? Eu fiquei tão em pânico, gente, que as pessoas falavam comigo na mesa e não respondiam. Eu fiquei assim, dura, olhando o que os outros faziam para fazer igual. Às vezes alguém dizia alguma coisa, eu respondia a outra. A família dele realmente achou que eu tinha algum problema mental, de tão nervosa que eu estava. E eu vou te falar, eu demorei muito tempo para me sentir um pouquinho assim à vontade naquela casa, porque era muito diferente do meu habitat, vamos chamar assim. Anos depois, nós nos casamos, tivemos lá o nosso apartamento, montamos o nosso apartamento, bonitinho, pequeno. E a vida continuou, né? Mas eu, de fato, nunca estive totalmente à vontade lá na casa dos pais do meu marido. Anos se passaram. Eu tive uma filha, outra filha, outra filha, trabalhava. E um dia aconteceu uma coisa muito diferente. Eu fui convidada para fazer um trabalho no Rio de Janeiro. Eu já trabalhava como terapeuta e uma família lá no Rio e me chamou para cuidar da família inteira. Então, eu fazia uma sessão, uma sessão de terapia energética chamada radiestesia. E eu fiz com a mãe, o pai, os filhos, um monte de gente, várias pessoas e fui para lá. Cheguei lá, era um apartamento muito bonito, iluminado, também com coisas muito bonitas, porcelana, obra de arte. E não é que fosse igual à casa dos pais do meu ex-marido, na época, meu marido. Mas lembrava, né? Pela quantidade de coisas bonitas, elegantes. Então, eu entrei e eu tinha sido convidada para trabalhar lá. E a dona da casa me mostrou um quarto e disse, aqui é o seu quarto. Você pode se acomodar. Fique à vontade. Eu entrei naquele quarto. Botei minha mala num cantinho. Ali tinha uma cama, uma TV, uma cômoda e uma porta-balcão com uma janela que abria bem ampla e dava de frente para a praia de Copacabana. Eu cheguei no Rio de Janeiro bem cedinho. Tinha ido de ônibus. Então, eu cheguei tipo cinco horas da manhã. Peguei um táxi até o local. E nesse momento, era bem de manhãzinha e o sol estava nascendo. E eu vi o mar, o sol um pouquinho afastado do mar, mas bem de manhãzinha, assim, tipo o sol nascendo. Aquela luz entrando pelo quarto que eu estava. E as palavras da dona da casa. Este aqui é o seu quarto. Naquele instante, eu senti que eu pertencia ali. Aquele era o meu quarto. Naquele instante. Porque isso era o que o mundo tinha me dado naquele momento. E eu fiquei em casa. Eu fiquei muito amiga dessa família. E voltei a essa casa durante, talvez, alguns anos. Para trabalhar com eles e com outras pessoas e com amigos. Foi uma época muito interessante. Mas o que eu quero compartilhar com você foi essa sensação de pertencimento. É importante a gente sair um pouco da nossa bolha, sabe? Sair daquilo que... das imagens que a gente faz a respeito de si mesmo. Do tal do eu sou, né? Aquilo que os pais te disseram. Que você se disse, eu sou pobre. Ou eu pertenço a esse núcleo aqui, né? De pessoas, de nível de educação, de condição social, etc. Eu pertenço a isso aqui. É bem importante você perceber quando o mundo te oferece uma amostrinha de algo diferente. Eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas diferente. E aí você se coloca ali naquele outro diferente e expande, né? Aquela sua bolha de onde você pertencia, aquele espaço, para um espaço um pouco maior. Todos os lugares que você for, busque esse sentimento. Busque o sentimento de que você pertence àquele lugar. Na casa de qualquer pessoa, numa praça, numa praia, numa montanha, onde você estiver. Se eu for aqui, pertinho ali, numa praia que eu gosto muito, chamada Hanalei, Eu vejo a praia, o mar, é uma baía, então tem uma curva assim, onde tem uma montanha, tem as montanhas atrás de mim, onde eu vejo uma cachoeira. Na frente da baía de Hanalei, tem casas maravilhosas de pessoas que compraram a casa ali de frente para a baía. E eu estaciono um carro ali, pego minha toalha, minha bolsinha, vou para a praia e tudo aquilo, tudo me pertence. E se alguém me convidar por acaso, entra aqui, vem tomar uma água comigo, aquela casa e aquele lugar me pertencem. Eu não sei se você sabe, mas os nativos brasileiros, os indígenas, quando os portugueses chegaram, eles tinham e eles têm essa concepção de que tudo é deles. Então se um branco deixava cair alguma coisa, um chapéu, algo assim, o nativo pegava o chapéu e dizia Isso é meu, por quê? Porque eu achei, estava ali, o mundo pertence aos nativos. E assim também com os animais, por exemplo. O animal, o mundo é dele, ele vai para onde ele quer, ele caminha, às vezes tem ali o território do outro animal, ele respeita, mas se for necessário, ele briga, conquista o território, mas ele vai pelo mundo, tudo lhe pertence, porque o mundo todo, gente, é nosso. Esse conceito de que isso é meu, isso é seu, é um conceito até moderno, vamos chamar assim. É um conceito humano e criado pelo cabeção, pela mente que deseja e que diz isso é meu. Então, continuando, eu quero propor um exercício para você. Minha proposta é a seguinte, busca um lugar bacana, um café, um lounge, piano bar, não sei, um lugar que você considera bacana. Daí você se produz um pouquinho, se sente bem no seu corpo, do jeito que você está e vai nesse lugar. Vai lá, sente-se, peça um café, uma água, um chá, qualquer coisa simples. E fique ali durante uma hora, se sentindo que você está no lugar certo, com as pessoas certas, e tudo ali te pertence. Porque saiba, tanto na natureza, quanto na cidade, em qualquer lugar, você tem tudo o que precisa e tudo é seu. Música 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 O meu convite nesse vídeo aqui, como um exercício para ampliar a sua percepção do mundo e trazer o paraíso para a sua vida e transformar a sua vida é esse. Música Você pertence ao mundo e o mundo te pertence e vamos treinar isso. Um grande beijo para você, não esquece de deixar o gostei no vídeo, deixar para mim um comentário e se você ainda não é assinante do canal Ser Felicidade, agora é o momento, assine o canal, acione o sininho de notificação e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Música Música